Verses de Hebreus, por favor. Amém, nós acabamos de pegar o pão e o vinho para celebrar este pacto, essa aliança. Uma parte dessa aliança é que seus pecados e iniquidades não serão mais lembradas. Amém, eles foram-se. Os seus pecados foram-se. Eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Deus nunca mais se lembrará deles. De outra forma, ele seria culpado de quebrar sua aliança. Ele nunca fará isso. Os seus pecados e iniquidades, ele não se lembrará mais. Aleluia! Quando eu acordo todas as manhãs, eu acordo livre dos meus pecados passados. Eu não carrego os pecados do passado, de ontem e de hoje. Porque tem poder no sangue de Jesus. Jesus é mais forte que Satanás e pecado. Amém. 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 Brother, sister, remember your covenant. Irmãos e irmãs, lembre-se da sua aliança. If you confess your sins. Se você confessar os seus pecados. He is faithful and just to forgive your sins. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. And cleanse you from all unrighteousness. E te limpar de toda a injustiça. Amém. Amém. Do you have a shower every day? Thanks, DJ. He's a teenage boy. I've taught him, girls don't like guys who don't take showers. From the moment he heard that, he's never left the shower. No momento que ele ouviu isso, ele nunca mais saiu do banho. Amém. Amém. I hope everybody answered yes to that. If you didn't, sit near the window and leave the window at the same time. Amém. But every day. Mas todos os dias. Make sure you're washed in the blood of Jesus. There is power in that blood. Be clean. Seja limpo. Be clean. And God will use you. E Deus irá te usar. Amém. Amém. Let's go to Exodus, please. Vamos ir para Exodus, por favor. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com o rei do Isaac de Acó. Deus olhou para si, para os israelitas e viu qual era a situação deles. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós temos um Deus que escuta. Que escuta. Aqui diz no segundo verso que Deus ouviu os seus gemidos. Alguns de vocês. Profundamente em seu espírito. Você está gemendo. Para estar próximo de Deus. Você quer mais de Deus. Você não quer viver mais como um escravo. Você é um filho de Deus. Você está livre. Você quer mais de Deus. E você está gemendo em seu espírito. Eu tenho boas notícias para você. O nosso Deus ouve os seus gemidos. Nosso Deus que escuta o teu gemido. From the depths of your spirit. Do fundo do teu espírito. He knows your deepest desires. Ele conhece os seus desejos mais profundos. Deus conhece. 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 Deus escuta os teus gemidos. Deus escuta os teus gemidos. As vezes mesmo que não venha para fora em palavras. Algumas orações não são oradas vocalmente. Mas Deus as escuta. Porque elas vêm do teu espírito. Do fundo do teu espírito. Eu amo meu Deus. Eu amo o Deus desta igreja. Eu amo esta igreja. Ela foi nascida em oração. Ela nasceu em oração. E ela continua em oração. E Deus vai fazer coisas maravilhosas através das orações desta igreja. Porque vem dos gemidos do seu povo. Meu Deus escuta os gemidos. E ele lembra-se da sua aliança. Ele lembra-se de sua aliança. Irmãos e irmãs. Deus fez uma aliança com você. No momento em que você colocou a sua mão na mão de Jesus Cristo. Foi um momento maravilhoso. Assim como o Amarese e Rafael trocaram as alianças. A aliança foi selada. Eles são um. E o que Deus juntou o homem não separa. Amém. Mas no momento em que você colocou a sua fé em Jesus Cristo. Deus fez um pacto, uma aliança com você. Ele é o teu Deus. E você é o seu filho. E o que Deus uniu. Que o inimigo não separe. Você é um com Deus agora. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. E ele lembra-se da sua aliança. Todas as suas promessas. Para você. Ele irá cumprir. Todas elas. Ele nunca irá te deixar. Ou te abandonar. Toda a promessa que Ele fez. Está na aliança. Você é seu filho. E ele é o teu Deus. E é por isso que Deus ouviu o seu lamento. Amém. Porque eles são o seu povo. E ele era o seu pai. E ele era o seu pai. E um bom pai. Ouvirá o seu filho chorar. E virá a sua filha para resgatá-lo. Amém. Porque ele ama aquela criança. Aquele filho é parte dele. Muitos anos atrás eu estava na Irã do Norte. Eu estava ficando. Eu estava em casa de uma pessoa. Eu era visitante. Eu estava na casa de uma pessoa. E esse casal casado. Tinha um garotinho. E esse garotinho estava do lado de fora brincando. E o garotinho colocou a sua cabeça entre as grades. E o garotinho colocou a sua cabeça entre as grades. E ele não conseguia sair de lá. E ele gritou. Eu ouvi o grito. Mas o pai também ouviu o grito. E o pai então saltou. E se moveu rapidamente. Para resgatar o seu filho. Porque ele era o seu pai. E ele ama o seu filho. E isso é o teu Deus. Ele deu um pacto com você. Ele é o teu Deus. E você é seu filho. E nada irá separá-lo dele. Amém. Deus ouviu o seu gemido. Então Deus olhou para os israelitas e ficou preocupado com eles. Vamos ver o que Deus fará. Então, na mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós. E com dormidos e restremidos. E aquele que sombra os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu creio que você não está pronto para poder pregar a Palavra de Deus se você não sente sua fraqueza. Em todo ministério. Worship ou pregação. O que você faz para Deus. Você deve sentir a sua fraqueza. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas graças a Deus. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda. Às vezes em oração nós não sabemos o que pedir. Às vezes em oração nós não sabemos o que pedir. Mas o Espírito irá interceder por nós. Through wordless groans, it says there. Prayer that's coming from deep within your spirit. Have you ever wrestled in prayer like that? Você já murmurou, já sussurrou orações como essa? Where your whole body and spirit and soul is praying. Quando a sua alma, o seu corpo, o seu espírito está orando. You are pleading with God from the bottom of your heart. Você está pedindo, clamando a Deus no fundo do teu espírito. Do you know prayer like that? Você conhece orações como esta? The Bible says. A Bíblia diz. That a child is not born without labor. Que um filho não nasce sem um trabalho de parto. E ninguém vai ser um cristão sem um trabalho de oração. E o reino de Deus não irá avançar sem oração. Growns that are coming up from deep within the church. Gemidos que vêm do profundo da igreja. Irmãos e irmãs. Quando eu estava no Brasil. Eu espero que vocês orem dessa forma. Para que o fogo de Deus venha e encha o teu país. Essa visita para o Brasil é de Deus. Deus está me enviando. E você está se juntando a minha oração. E você irá orar. Do fundo do Deus da sua alma. Para o seu país. Para o teu povo. Para a igreja no Brasil. Para que ela esteja acordada. Deus quer fazer algo incrível no Brasil. Deus quer chacoalhar o Brasil. Deus quer chacoalhar o reino das trevas. E mostrar ao diabo. Que Jesus é Senhor. Que Jesus é Senhor. Para a glória de Deus o Pai. E nós iremos orar em oração. Nós iremos nos unir. E nós iremos orar. E nós iremos até mesmo soar em oração. Para que o reino de Deus tenha um avanço. Ore. 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 Deus escuta o gemido. O Espírito de Deus. Porque os gemidos que vêm de você. Deus irá ouvir. E Deus irá responder. Amém. Próximo verso, por favor. You know the story of Moses. Tu conhece a história de Moisés. 40 anos no Egito. Sabe, Deus falou com ele. Ele sabia. Que Deus tinha um propósito especial para a sua vida. E então ele tentou fazer algo em suas próprias forças. Mas não aconteceu. Foi um completo fracasso. E ele teve que correr do Egito. Alguns de nós. Você sabe o que podemos falhar. Você faz errado. Mas não é o fim. Não foi o fim para Moisés. Deus ainda tinha um plano para ele. Irmãos e irmãs. Deus ainda tem um plano para você. Mesmo que você falhe. Deus ainda tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém. Sim, ele estava humildade diante dele. Ele era um príncipe no Egito. Agora ele era um pastor no deserto. 40 anos. Ouvindo as ovelhas. Ba, 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 ba. Todos os dias. Boring. Chato. Ele pensando, you know, is this all my life is? Alguns de vocês estão cuidando de crianças. Escrito o choro das crianças. Dia após dia. E a voz na sua cabeça disse, is this all God has for my life? E a voz é a tua mente. Será que isso vai fazer para a minha vida? Amém. Is this somebody with a job here? Alguém. Amém. Mas você sabe que Deus ainda tinha esse plano ótimo para Moisés. This was like any other day for Moisés. But it was going to be a day he would never forget. And someday. God is going to meet with you. And change your life forever. It can happen. When you least expect it. It was no special day. Não era um dia especial. He got up in the morning. Ele acordou pela manhã. He had his breakfast. Ele teve o seu café da manhã. I hope he had a shower. Eu espero que ele tomou um banho. And then he took all the sheep. Então ele pegou todas as ovelhas. And there he is. Então foi isso. But God. Mas Deus. Had this great plan for his life. Tinha esse grande plano para a sua vida. And God comes to him. E Deus vem até ele. And he appears to him through a poxa tom fire. Ok. Continue please. Continue por favor. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então no meio da sarsa Deus o chamou. Moisés. Moisés. Eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus. Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés. Pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda. Eu sou o Deus de seu pai. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Abraão. Então Moisés descobriu o seu rosto. Mas teve medo de olhar para Deus. Amém. 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 Look at the first part. It said Moses had gone over to look. Observe a primeira parte. Diz aqui que Moisés se prostou para olhar. Ok. So Moses took the initiative. Brother and sister. Draw near to God. Irmãos. Se aproximem de Deus. And he will draw near to you. Seek the Lord. Busque o Senhor. And he will be found. E ele será encontrado. Knock on the door. Bata na porta. And the door will open. E a porta será aberta. Ask. Pergunte. A peça. And you shall receive. E você receberá. Don't just hold back. Não apenas volte. Draw near to God. Se aproxime de Deus. Seek God. Busque a Deus. And God will meet with you. E Deus vai se encontrar com você. Amém. Amém. Let's continue. First of all I just want to say. God introduces himself by saying. He's the God of Moses' father. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Deus se apresentou aqui como o Deus de Abraão. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Lembra-se da noite passada. Where it said. God is not ashamed to be their God. Quando eu disse que Deus não tem vergonha de ser o Deus deles. If you look at the lives of Abraham, Isaac and Jacob. Se você olhar para as vidas de Abraão, Isaac e Jacó. They had their failures. Eles tiveram suas falhas. All of them sinned. Todos eles pecaram. But God was not ashamed to be their God. Mas Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Because they were men of faith. Porque eles eram homens de fé. They repented and they moved on. Eles se arrependeram e então seguirem em frente. Amen. God is not ashamed to be your God. Deus não tem vergonha de ser o teu Deus. Even though we fall short of the glory of God. Mesmo que nós nos apartemos da glória de Deus. Amen. Let's go on to the next verses, please. Vamos continuar para os próximos versos, por favor. Diz o Senhor. Amém. 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 Sometimes when you go through a difficult time. Aliás quando nós passamos por um momento difícil. The worst thing is. A pior coisa é. God is silent. Deus em silêncio. And at that moment, the devil comes to you. Naquele momento, o diabo vem até você. And says to you, if your God is a God of love. E diz pra você, se Deus é um Deus de amor. Why doesn't he help you? Porque ele não te ajuda. He's not hearing your prayers. Ele não está ouvindo as tuas orações. He's not listening to you. Ele não está te ouvindo. He doesn't know what's happening in your life. Ele não sabe o que está acontecendo na tua vida. Or if he doesn't know, he doesn't care. Mas se ele sabe, ele não liga pra você. Brother, sister, look at God. Irmãos, olhe para Deus. Listen to what God said here. Escute o que Deus fala aqui. I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Eu sim tenho visto a miséria do meu povo no Egito. He has seen your misery. Ele tem visto a tua miséria. I have heard them crying out because of their slave drivers. E eu tenho ouvido o clamor por causa dos seus mestres. He has heard your crying out. Ele tem ouvido o teu clamor. Eu estou preocupado pelo seu sofrimento. Ele se preocupa pelo teu sofrimento. Ele está preocupado. Ele conhece tudo pelo que você está passando. Ele está preocupado. E diz, eu virei para resgatá-los. Deus está vindo. Deus está vindo para ti para resgatar o seu povo. Deus está vindo para te liberar dessa situação. Deus está vindo. Deus está vindo. It says the last part. The cry of the Israelites has reached me. Aqui diz a última parte. Que o clamor dos israelitas chegou até mim. Your cry has reached God. O teu clamor chegou até Deus. And I have seen the way the Egyptians are oppressing them. E eu tenho ouvido a maneira como os egípcios tenham os oprimido. He has seen what has taken place in your life. Ele tem visto o que está acontecendo na tua vida. But notice it says this. I have come down to rescue them. A parte aqui diz que eu virei para resgatá-los. Ok, but let's go to the next verse. Vamos vir para o próximo verso. Vá pois agora. Eu o envio a paraó para tirar o Egito do meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar meu paraó e tirar os israelitas do Egito? Deus o que eu vou? Eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse ponto. Deus falou, eu virei. Mas agora também ele disse, você vai. Irmãos e irmãs, se o trabalho é de Deus. É o trabalho de Deus. É de Deus. Mas ele trabalha através do seu povo. Ele quer trabalhar através de você. O seu poder. Em um vaso fraco. Para que a glória vá a ele. Ele está te dizendo, vá. Ele está te dizendo, você tem algo para fazer. E a primeira coisa que Mose diz é, quem sou eu para que eu vá? Às vezes, nós tentamos criar desculpas. Eu não quero servir Deus. Então, nós dizemos, eu não sou tão bom para servir a Deus. Eu não sou forte o suficiente. A coisa importante é, Deus está te dizendo. Se Deus está te dizendo, faça. Obedeça. Obedeça a Deus. Ele dá essa oportunidade gloriosa. Para fazer algo para o seu reino. Para a glória do seu Filho. Faça isso, irmão. Faça isso com todo o teu coração. Em dependência do seu poder. Amém? E finalmente, Deus diz, Eu estarei contigo. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus estará contigo. Ele não irá te desapontar. Ele não irá falhar. Ele não irá te deixar sozinho. Ele estará com você. E é por isso que o trabalho será sucessivo. Porque Deus está vindo. Para estar com você. Para te ajudar. Ele vai te dizer, vai. Faça. Faça o que você está te dizendo para fazer. Ele estará com você. E Ele te dará um sinal. Eu amo os sinais de Deus. Eu amo os sinais de Deus. Três anos atrás. Deus me disse para fazer algo. O inimigo veio contra mim. Mas eu senti no meu espírito. Isso é o que Deus me pediu para fazer. Para começar uma igreja para brasileiros. Que não podem entender inglês. Mas ainda não podem entender inglês. Isso é o que eu estou dizendo. Do Namji. Amém. Então eu senti Deus me dizendo isso. Mas nós não tínhamos lugar. E nós oramos. E tinha uma garota chamada Cidiana Franca. E tinha uma garota chamada Cidiana Franca. Cidiana Franca. Cidiana. 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 Oh my God. Amém. Amém. Cidiana Franca. Cidiana Franca. Eu preguei. On the verses in Hebrews which say. Which say. Let us come boldly to the throne of grace. Que dizem em Hebreus. Vamos entrar com confiança pousadamente no trono da graça. That we may find help in our time of need. Para que encontremos ajuda no tempo de aflição. Então eu preguei isso. E então eu disse. Agora vamos fazer o que eu falei para fazer. Eu disse. Vamos orar. E essa garota. O único grupo do Sila que ela estava. A Max. Você lembra? Roland was there as well. Roland in the early days. So this girl prayed. Então essa garota orou. In português. Em português. It was almost I think the first time anybody ever prayed in português in Sila. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que alguém orou em português no Sila. I have been going to prayer meetings for over 30 years. Eu tenho ido em orações por mais de 30 anos. So in those 30 years I've heard many prayers. Então em 30 anos eu ouvi muitas orações. Mas eu nunca vou esquecer a oração daquela garota. Tinha oração. E oração. Com o Espírito Santo sobre você. Ela orou. E Deus estava naquele quarto. E no próximo dia. Eu tinha que ir ao Dominic Street. E falar com o Amaral. Eu fui e quando eu o vi. Ele me mostrou as salas. Eu disse quanto. E ele disse que você pode tê-las de graça. Nos sábados. E domingos. Isso foi o sinal de Deus. Eu sabia que nós teríamos um prédio no centro nos sábados. Domingos. Onde nós puderíamos nos encontrar. E assim foi como o Sila começou. E ele disse eu estarei com você. E isso será um sinal para você. Deus ainda dá sinais para o seu povo. Para mostrar a você. Que Ele está com você. E que você está seguindo o caminho certo. Não tenha medo de perguntar a Deus. Pedir a Deus por um sinal. Para que você saiba. Que você está no centro da vontade de Deus. E que você está fazendo o que Ele pediu para você fazer. Então não importará se todo o inferno estiver contra você. Deus irá te abençoar. E o Deus pelo poderoso estará com você. Amém e amém. Deus é bom. E eu posso dizer que a Tainara sabe o quão bom Deus é. Porque mais ou menos por volta do meio dia desta manhã. Ela me enviou uma mensagem. Ela me enviou uma mensagem. Ela me enviou uma mensagem. Dizendo que eu estou expondo pelos versículos. E eu respondi. E eu respondi. E eu perdi. Amém. Essa igreja é como se fosse o último minuto.com Porque é sempre como a 11ª hora. Mas glória a Deus que Deus é fiel. Amém. Lord, I want to thank you from the bottom of my heart. Deus, eu quero te louvar do fundo do meu coração. Te agradecer tudo do meu coração. For speaking to your people. For falar com o seu povo. God, you are with us. Deus, que estás conosco. You are the almighty God. Você é o todo poderoso Deus. God of Abraham, Isaac and Jacob. Deus de Abraão, Isaac and Jacob. The God and Father of our Lord Jesus Christ. O Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o teu nome nesta igreja. Glorificado seja o teu nome no Brasil. Deus, abençoe os teus servos. Use os teus servos. Usa os teus servos. Strengthen os teus servos. Fortalece os teus servos. For the glory of God. Para a glória de Deus. That your kingdom may advance. Para que o teu reino avance. And Satan may be defeated. And all the glory may be given to the Lord Jesus Christ. Praise you for your blood. Te louvamos todo teu sangue. Praise you for the cross. Te louvamos pela cruz. Praise you for your resurrection. Te louvamos pela tua ressurreição. Praise you that you never leave your people. Te pedimos para que eu nunca deixe o teu povo. And you will finish the work that you have begun in us. E o Senhor terminará o trabalho que começou. Aleluia. 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 Glory to his precious name. Glória ao teu nome precioso. Aleluia. Aleluia. Let's worship. Vamos adorar a Deus.